Luke e Leia recebem juntos 13.500. Então, eles recebem juntos 13.500. A razão entre os valores recebidos por Luke e Leia, nessa ordem, é de 1 para 2. Portanto, conclui-se que o valor recebido por Leia é D, ele quer o valor recebido por Leia. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Valor recebido por Leia. Eu não sei nem o que é. Galera, primeira coisa. Não adianta você querer aprender o macete se você não sabe interpretar. Você vai interpretar e vai aplicar o macete. É isso que eu vou te ensinar nessa aula. Essa questão é uma questão de razão. Olha o método dos 50 aí. O método dos 50 você sublinha para interpretar. Então, a questão é de razão. Essa questão é de razão. Ok? Todo mundo viu que é uma questão de razão? Fala para mim, por favor. Vai. Fala para mim, por favor. Galera, já está botando o mantra aí na parada. Todo mundo ouviu que é razão? É que tem um delay, né? E hoje eu não estou com fone. Então, eu não estou ouvindo vocês muito bem. Show de bola. Porque o mais importante é isso. O macete que eu vou te dar, tu vai aprender. Só que tu tem que saber quando usar. Isso que é o mais importante. Então, é razão. Beleza? E aí, entra o mantra. Você vai... Anota. Para de fazer o que você está fazendo. E anota agora. O mantra é esse. O macete é esse. Questão que te dá a razão. Coloca o K. Que vem a solução. Faz isso. Questão que te dá a razão. Coloca o K. Que vem a solução. Faz aí comigo. Vai. Questão que te dá a razão. Coloca o K. Que vem a solução. Deixa só anotado, tá bom? E aí, a gente vai desenvolver a questão. É isso que você precisa. Tudo bem? Questão que te dá a razão. Coloca o K. Que vem a solução. Beleza? Questão que te dá a razão. Coloca o K. Que vem a solução. Show de bola. Show? Beleza. Agora vamos lá. Agora a gente vai separar. Quando ele fala que o Luke e Leia receberam juntos 13.500. Ele está falando que a soma do Luke com a Leia. Soma do Luke com a Leia é igual a 13.500. Ele está falando isso. Tá? E ele fala que a razão entre os valores de Luke e Leia. A razão de Luke e Leia. Ele está falando que nessa ordem é 1 para 2. Beleza? Portanto, conclui-se que o valor de Leia é a... Ele quer o valor de Leia. Primeiro separa tudo. É assim que tem que fazer. Separa tudo. Interpretou que é razão? Separa o que a questão deu. Depois que tu separar o que a questão deu, galera. Aí tu bota o macete em ação. Qual é o macete? Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Então tu coloca o K aqui. Sem problema. Luke é 1K. Leia é 2K. O K, galera, é para facilitar a tua vida. O macetão. Cara, bota o K. Dá certo sempre? Ou só toda vez? Só toda vez. Aí tu vem aqui e substitui, galera. Luke é 1K. 1K é a mesma coisa de K. Beleza? Mais Leia é 2K. Isso tudo é igual a 13.500. 1 mais 2 é 3K. Igual a 13.500. 3 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então, ó, 13.500 divididos por 3. Quanto é que dá 13.500 dividido por 3, pessoal? Essa conta é da exata, tá? 13.500 dividido por 3 é 4.500. Então qual é o valor do K, galera? 4.500. Esse é o valor do K. Show? Agora, pessoal, eu preciso saber do quê? Eu preciso saber da Leia. A Leia, pessoal, a Leia é 2K. E o que é 2K? É duas vezes o valor do K. Então a Leia vai ser duas vezes 4.500. Duas vezes 4.500, isso daí vai dar 9.000. Show? Então qual é o valor aí, galera? 9.000. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Show? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais 4 bônus. É isso aí, você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família, se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais, mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112, você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito, ou 257 à vista, é isso mesmo, então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana, então não perca tempo, clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clica aqui no link e matricule-se agora mesmo, no nosso curso, se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo, tem o nosso número de WhatsApp, beleza? Te espero lá nas aulas, vamos juntos, um abraço, valeu!